Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o VK World S8 e o UMIDIGI S2. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VK World S8, rodando Android 7.0. Do lado direito nós temos o UMIDIGI S2, rodando Android 6.0. O VK World S8 possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4. O PPI é 402. Já o UMIDIGI S2 tem 6 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS, protegida pela Gorilla Glass 4 e o PPI é 268. O VK World S8 usa o processador MT6750T, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Já o UMIDIGI S2 usa o Helio P20 de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. As câmeras do VK World S8 são fabricadas pela Sony. A traseira possui 16 megapixels, com o auxiliar de 5 e a frontal possui 3 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Já a UMIDIGI S2 possui a traseira fabricada pela Sony e a frontal pela UMIDIGI. A traseira possui 3 megapixels, com o auxiliar de 5 e a frontal 5 megapixels. E vale lembrar que nesse smartphone, tanto a traseira quanto a frontal possuem flash e a traseira grava até em 4K 30 fps. O VK World S8 possui 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 733 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 128. Já a UMIDIGI S2 possui 4 GB, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 256. O VK World S8 possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca 2 chips, ou você coloca 1 chip e 1 microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, possui GPS e A-GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já a UMIDIGI S2 também possui esquema da baia híbrida, Bluetooth 4.1, Wi-Fi A-BGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e A-GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, bússola e o biométrico. A bateria do VK World S8 possui 5500 mAh, fabricada pela Samsung, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Já a UMIDIGI S2 possui uma capacidade de 5100 mAh, fabricada pela UMIDIGI, com uma entrada de energia que vai de 5V 2.5A até 12V 1.25A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, VK World S8 possui corpo de vidro e metal, alto-fonte na parte de baixo, disponível na cor preto e azul e um peso de 248g. Já a UMIDIGI S2 possui corpo em alumínio, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores vermelho e preto e um peso de 186g. Chegamos então na parte do valor e custo-benefício, vai lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do TUTUR dividido pelo valor do aparelho. O VK World S8 está sendo encontrado por 600 reais, nos links da descrição e do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 68.77. Já a UMIDIGI S2 também está sendo encontrado por 600 reais, nos links da descrição e do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 104.67. Chegou então a hora de definir quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, o VK World S8 ganhou porque a tela dele possui mais resolução do que a tela do UMIDIGI S2, tem mais PPI, ou seja, tem mais qualidade de definição da imagem. O processador quem ganhou foi o UMIDIGI S2, o Helio P20 é superior ao MT6750T que o S8 usa, então vitória para o S2 no quesito processador. No quesito câmera, quem levou a melhor foi o S8, porque as câmeras da Sony que equipam o S8 são superiores às câmeras do UMIDIGI S2. Memória interna e memória RAM, quem ganhou foi o S2 por usar a memória DDR4, enquanto o VK World S8 usa DDR3 na sua memória RAM. Conectividade, quem levou a melhor foi o UMIDIGI S2, porque ele tem mais opções de Wi-Fi comparado ao VK World S8 e também tem o Bluetooth que é 4.1, enquanto no S8 é 4.0. Bateria, quem ganhou foi o VK World S8, possui 400 mAh a mais do que o UMIDIGI S2. Custo-benefício, como vocês acabaram de ver, o UMIDIGI S2 tem quase o dobro do custo-benefício do VK World S8. Ponto ação final, 3 pontos positivos para o VK World S8, 4 pontos positivos para o UMIDIGI S2. Mas isso, quem decide é você, qual dos dois você compraria? VK World S8 ou UMIDIGI S2? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição, inclusive no canal já teve um review do UMIDIGI S2, eu vou deixar junto no link da descrição, junto com o link de compra vai ter o link do review. E também tem produtos com desconto exclusivos para vocês aqui do canal. Se você curtiu o comparativo entre o VK World S8 e o UMIDIGI S2, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.